Fala galera, beleza? Jato 76 trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês galera como trocar o filtro de ar da F850GS. Pra você que gosta aí na sua casa de fazer a manutenção da sua moto aí, vou dar uma dica aqui pra mostrar pra vocês como que é a troca do filtro de ar. Eu tô colocando um filtro de ar esportivo nela, um Cayenne, que melhora um pouco a vazão do ar. Melhora ou não melhora? A entrada de ar. A entrada de ar. Melhora um pouco. Aumenta no desempenho isso aí? Como é que funciona? Aumenta no desempenho porque entra mais ar, consequentemente entrando mais ar, mais gasolina. Aumenta no desempenho. Vai ganhar aí de um cavalo e meio a dois cavalos. Legal, mas ganha alguma coisinha então. Então é isso aí galera. Agora eu vou lá, vou desmontar aqui pra vocês, vou mostrar como que é fácil trocar o filtro de ar da F850GS. Primeiro passo a gente tira o banco, né? Pra fazer, pra soltar os parafusos. A moto vem com um kit que vem aqui ó, dentro desse quadradinho, vem com um kitzinho bem básico de chaves. Essa chave que a gente usa pra soltar quatro parafusos, né? Já deixei aqui meio soltinho aqui pra facilitar um pouco a filmagem aí e não ficar um vídeo muito grande. Soltamos os quatro parafusos, dois aqui. Solta com a mão é mais fácil até do que um. Um já tá solto, outro já tá solto. E aqui na dianteira tem mais dois, dois parafusos, né? Um aqui e outro aqui. Nós também deixamos ele já no jeito aí pra facilitar. Esse aqui a gente tira. Finalizar isso aqui também. Esse aqui engastaiou aqui no negócio que agora saiu. Agora isso aqui é um pouquinho chato, porque é uma peça um pouquinho delicada, então... Mas é tranquilo também de tirar. Tem uma travinha. Na verdade são quatro travas. São seis travas. Mas é fácil de tirar. E aí a gente chega no local do filtro de ar. Que é aqui. A gente solta as mangueirinhas ali. Filtro de ar original. Que a gente vai substituir pelo filtro Cayenne agora. Beleza? Bem tranquilo até aqui. De boa. Filtro de ar Engenho. Deixa eu dar uma pausa aí pra eu trocar o filtro aí pra gente. E aí. Filtro de ar. Filtro de ar. Encai. Esportivo. Por que que ele vem lubrificado assim, Tico? É pra sujeira ficar aí, né? Ficar nele. Ah. É interessante. Vem até um kitzinho, né? Vem um molinho ali. Pra sujeira justamente ficar aí. E aqui a gente tem o encaixe E voltamos para o local indicado A gente tira essa mangueirinha aqui Era para ser fácil É só a mangueirinha Eita pera Pera aí que alguma coisa deu errado Alguma coisa não está certa Aí ó, muito simples Eu que estou fazendo coisa errada Aqui as mangueiras no local novamente O filtro está instalado na moto Agora a gente vai fazer uma ligação para ver se muda alguma coisa A princípio não muda nada A princípio não muda nada Barulho nada Mas vamos ver o desempenho da moto No decorrer do período Eu vou fazer um videozinho para ver se mudou alguma coisa na sensação Da pilotagem Beleza? É isso aí galera Então Esse é o video A gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram deixa o like Não deixe de se inscrever no meu canal Jato76YT Curte se gostar do video E no Instagram Jato76YT também Beleza? Um abraço para todo mundo Um abraço para todo mundo